Olá, aqui é o Rogério Belmiro, proprietário da produtora Rogério Belmiro Filmes, e agora eu gostaria de apresentar a nossa empresa para vocês. Nós estamos no mercado desde 2004, atuando na cidade de Cuiabá, e desde essa época nós já contamos mais de 500 histórias, sendo casamentos, aniversários e eventos empresariais. E para você que está planejando agora o seu casamento, eu queria te falar que o seu casamento já começou há muito tempo. Queria que agora você imaginasse quando foi a primeira vez que se viram, o primeiro beijo e quando decidiram que estava na hora do casamento. Pensaram? É essa história que buscamos contar, a essência do casal que em algum momento vai se encontrar com a nossa forma de ver, ouvir e sentir. Buscamos sempre inovar. Uma marca nossa em todos esses anos foi sempre inovar, acompanhar as tendências do mercado mundial e desenvolver nossa habilidade pessoal. E desde 2015 estamos contando histórias em episódios, como uma minissérie, onde podemos ser mais criativos, criando um roteiro diferente para cada momento, entregando algo que vai te surpreender. E como trabalhamos? Não queremos mostrar apenas a cerimônia e a festa de casamento, e sim mostrar como vocês chegaram até aqui, o que vocês trazem como essência de família, suas crenças e seus valores. Vou te mostrar agora dois filmes, sendo o primeiro editado durante a festa e mostrado logo após jogar o buquê, e o segundo filme sendo o primeiro e o segundo episódio de uma série de cinco. Confira! Imagine agora, no meio da sua festa, você presenteando seus convidados com um pequeno filme desse. Ah, não, não tenho nem o que falar. é a mulher que mudou a minha vida, então eu fiquei aqui por causa dela em Cuiabá e foi a melhor coisa que eu fiz. Toda vez eu falo para ela que a gente não vai casar, a gente já casou, a gente vai só fazer uma festa para comemorar o nosso casamento que já deu certo, então eu sou muito feliz, eu nunca esperava ser tão feliz assim na vida, e eu sou do lado de você. Música 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 Eu espero viver o resto da vida que eu vivo hoje em dia com você. Eu vou cantar de sempre e querer voltar para casa e saber que você vai estar lá me esperando. Música Música Tchau. 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 E eu não suportaria esse mundo sem você. Eu quero ficar bem velhinha do seu lado. Te amo muito. Também. Tchau. Veja agora como contamos uma história separada em episódios. Ah, eu brinquei muito, né? Na terra, com bicho, com tudo. Tive essa convivência que nem todos tiveram oportunidade, né? Moraram na cidade, sempre cresceram na cidade. Eu cresci aqui. No meio do mato, no meio de um monte de bicho. Gostoso, né? Ah, aqui não mudou muito essa parte aqui. Foi crescendo, né? A empresa aumentando, a casa sempre modificando. Mas aqui sempre foi mais ou menos assim. Não teve muita mudança, não. Lógico, né? Foi plantando mais coisas, arrumando. Compreendo cavalo. Tem um pouquinho de gado também. Mas é gostoso, né? Tem paz assim, né? Nesses lugares. Meus pais, desde... Vieram, né? Faz 32 anos. E eles começaram tudo. E me criei aqui, né? Sempre, sempre aqui. Eu brinco, o pessoal falava que eu era do mato, né? Que eu morava longe. Agora a cidade já tá chegando aqui, né? Tá pertinho. Mas tive o privilégio, né? Não é todo mundo que tem convivência com animais, com tudo isso. E aí, olha lá. Muito, ó. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Bom... Eu espero ser sempre honesta. Ser sempre honesta com todos. E ela foi até hoje. Carinhosa sempre, como ela foi com o pai e com a mãe. Ela tem muito, muito... Sempre tem um respeito, um carinho com o pai e a mãe. Mas, assim, ó... Eu tô chorando. Sim, mas não é pra chorar. Não é pra chorar. Eu tô falando assim. Ser sempre a filha que foi até hoje. Então, a menina, assim... Eu falo assim. Qualquer pai gostaria de ter uma filha assim. Assim. Respeita o pai, a mãe. Carinho. E... Como eu falo assim. Honesta, como ela é sempre. E ela é minha, além de filha, minha amiga, companheira. E pronto. Eu acho que é assim. Mais ou menos isso aí. Mais do que isso aí. Digo ao pai, eu acho que o pai não... Não precisa ter mais que isso de uma filha, né? Sempre... Nunca trouxe problemas nenhum pra nós, ó. Mesmo sendo a única filha. Mesmo sendo a única. E é... O mundo, eu diria assim. Quando a pessoa... Uma família tem um filho ou uma filha. É... O filho quer ser assim. A ser o dono do mundo. E trazer problemas para o pai e para a mãe. E essa menina nunca trouxe nenhum problema para nós. Ela foi uma menina... Como eu falo assim. Exemplar para nós aqui, ó. Ali. É isso que eu digo dessa menina. Chora. Tá bem? Isso rio. Fazer eu chorar. Ela chora, mas não é. Digo assim. Eu estou falando a verdade. A verdade. É isso aí. Mas é verdade. Tá bom? Muito bom. Eu acho que eu não poderia ter uma... Uma família melhor. Né? Evelyn, Evelyn. Assim, ó. Evelyn. A Limi. Vamos juntos lá. Né? Vamos juntos lá. Né? Né? Eu gosto dela porque ela... Ela é emotiva, mas... Ó. Então. Agora fala assim. Que eu estou indo agora para uma festa de casamento. De coisa boa. Eu só tenho que fazer... Só alegria. Né? Só alegria. Então eu estou indo. Você quer fazer eu chorar, mas não vai fazer eu chorar. Você não vai fazer eu chorar. Assim, ó. Só eu que vou chorar. É. Não é assim que... Você não vai fazer eu chorar. É... Eu acho que eu não podia ter uma família melhor. É, e pronto. E se fosse para escolher de novo, eu ia escolher tudo isso. Porque... Porque eu amo os dois. Minha família inteira. É. E eu estou chorando de felicidade. Não é de tristeza. Isso. Aí. Olha essa menina. É... É. 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 Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Um, dois, três. 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 Eu amo isso. 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 Eu amo isso.